Bom dia, gente! Bem-vindos ao último dia de vlogmas. E finalmente consegui acordar cedo. Agora são 11 horas. Eu acordei às 10 e vim aqui pro quarto da minha mãe. Tô assistindo coisinhas de Natal. E agora também. E aí a minha mãe trouxe pra mim de café da manhã, ó. Agora eu vou comer, ficar aqui assistindo TV. Vem esperar de Natal. Oi, gente! Já almocei. Né, Ju? Vem! Ai, que princesa! Vem cá! Vem! Vem, Ju! Enfim. Já almocei. E agora eu tô deitada aqui. Já editei alguns vlogs. Que já vão pro canal, já. E é isso. Acho que agora eu vou assistir pra ele... Por que ficou essa palavra na cabeça? Acho que agora eu vou assistir The Vampire Diaries. Um pouco. E talvez cochilar. Porque hoje é dia de ficar acordado até tarde, né? Por causa do Natal. Veremos. Continuo de pijama. Continuo no sofá. Eu terminei de editar os vlogs que estão atrasados. Mas ainda estou aqui. Já são quase nove horas. E a gente vai pra casa da minha avó. Gente, já tomei banho. Já me arrumei. Cadê? Cadê? Eu fiz mais ou menos a maquiagem que eu ensinei pra vocês no canal. Eu usei a mesma sombra, só que aqui no canto eu fiz um mais clarinho assim. Não fiz tão dramático. E é isso. Coloquei um vestidinho. Vou lhe mostrar pra vocês. Coloquei um vestidinho. Adoro a manguinha dele, que é cinzinha. E uma sapatilha. Enfim. Então é isso. Ah, e no cabelo eu não fiz quase nada. Na verdade eu não fiz nada. Eu só sequei. Fiz uma escova. Uma escova mais ou menos, né? Né, Julie? E é isso, gente. Agora eu vou esperar meus pais. Daqui a pouco a gente vai lá pra minha avó. Eu vou abrir, gente. Gente, você não vai abrir? Não. Não? Pode agora, só depois. Só depois? Só depois. Eu peguei, eu peguei. Abre agora. A madrinha deixa o chato. Deixa eu abrir, amor. Pode abrir, filho. Vai, puxa. Dá aí o seu brinquedo pra eu guardar. Pra você conseguir abrir. Dá aqui esse aqui, ó. Isso, agora vai. Vai, Arthur. Vem abrir. Eu vou pegar o outro. Vem guardar. Vamos guardar esse. Isso, agora. Vem abrir agora. Aqui, Arthur, ó. Força, filho. Que cena aqui é? Abre. Ai, meu Deus, que cena? Que cena? Pra baixo, Arthur. Assim, ó. Olha, uma galinha pintadinha. Olha, galinha. É a galinha. Galinha. Olha, o que ele ganhou? Quem foi, não? Isso, Arthur. É a galinha pintada. Não, ela não vai nem vai. Deixa eu passar o outro. Esse outro... Galinha. É a galinha. Aí. Que lindo. E agora, a calça tá ruim, hein? Pronto, pronto. Aí, deu. Põe o pé. Aqui, o pé aqui, aqui. No pedal. Isso. O outro pé aqui. Pedala, vai. Vai, pedala. Pedala que ele anda. Aí. Nossa, perfeito. Eu vou lá buscar. Serve, serve? Serve. Cadê o neném? Tá, Marcão. Dá um ressurro. E neném? Vou pôr aí? Nossa, mas isso aí não vai machucar alguém, não? Ai, pra quê? Olha o desperdício do negócio. Só um pouquinho, senão não tem graça. Aí, Arthur. Neném, você não vai subir no seu carrinho? Sobe. Não, não sei, não. Cucu. Cucu. O que o neném fez? O que o neném fez? Cucu. Eu não sei. Gente, olha isso aqui. É pavê, tia? Pavê chama? Pavê de bis. Toma essa. Ai, meu Deus. Que delícia. É, Deus não, eu não ganho nem das minhas do mercado, Marcos. Nem das minhas do mercado, eu não gosto. Ele gosta mais do que o neném do mercado que de mim. E ele manda mesmo, ele tá piscado. E ele fala. Nossa, tá muito bom isso, né? Então, experimenta. Hum, 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 hum. Hum, olha. Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal pra todos! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal, Arthur! Gente, já cheguei em casa. Já estou aqui no computador. Já coloquei. Acabei de colocar o vlog pra ir pro canal. A Juju tá aqui. Fala, ó, gente! Gente, tô linda de Natal! Olha o meu lacinho de Natal. Olha o meu lacinho, que coisa maneita! Gente, é isso! Agora são uma hora, então... A gente vai se despedir do vlog, mas... É, gente, acabou. Mais um ano de vlog, mas... Eu adorei fazer, como sempre, pra vocês. Eu adoro fazer o vlog, mas... Vlogar tudo pra vocês até chegar no Natal. E... Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado. Fiz com muito amor. Fiz com muito amor. O que mais, mãe? O que você tem pra falar? Dá tchau pro vlog, mas... Ai, mãe, eu tô tão feia. E é isso, gente. Continuem acompanhando o canal. Se você não se inscreveu até agora, se inscreve. Porque vai continuar tendo vlogmas aqui pra vocês. Também não se esquece de acessar o meu canal principal, porque lá vai ter mais vídeos do que aqui e agora. Muitas novidades. Muitas novidades. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar todos esses dias de vlogmas. Me deixem... São dias chatos. É. Faz parte. Não se esquece de comentar aqui embaixo o que você achou desses dias. E é isso, gente. Feliz Natal. Feliz Ano Novo. Desejo um próximo ano aí. Cheio de amor. Cheio de paz. Cheio de luz. Que seja maravilhoso pra todos nós. E é isso, gente. Acabou. Fim. É isso. Um super beijo e até os próximos vídeos. Tchau.